Taven é um personagem que sinceramente não tem o reconhecimento que merece. Além do fato de ele ser um dos personagens mais poderosos, ele tinha um grande fardo e quem realmente estragou ele foi a própria Netherrealm. Então hoje, apesar de eu ter dito tudo isso, vamos pôr à prova se Taven realmente é isso que eu falei ou se ele é tão interessante como uma folha de papel em branco. Taven é o protagonista de Mortal Kombat Armageddon. Ele é um semideus e o filho do deus protetor de Edenia, Argus. E também o filho de uma poderosa feiticeira que tem a habilidade de ver o futuro e que já foi mencionada diversas vezes aqui no canal, a famosa Delia. Ele também tem um irmão chamado Dagon e um meio-irmão chamado Rain, mas ao contrário de praticamente todos os personagens de Mortal Kombat, ele tem o poder de controlar o tempo, assim como controlar o fogo. O engraçado é que durante o desenvolvimento inicial dele, Taven era referido como Herói e Bob, mas esses nomes foram posteriormente abandonados e a afinada equipe Midway decidiu nomeá-lo Taven, apesar de Ed Boon não gostar do nome. Taven é retratado em Mortal Kombat Armageddon como um jovem de cabelos escuros e cavanhaque, vestindo uma roupa toda preta com braçadeiras cinza e detalhes dourados, incluindo um colar de três peças e um sigilo de dragão nas costas, para representar, é claro, seu guardião dragão e amigo Orin. Uma tatuagem de dragão também é mostrada no lado direito do seu rosto, o que é um espelho para a tatuagem que seu irmão mais novo tem. Devido ao status de meio-deus de Taven, os poderes dele são massivos e até quase imensuráveis, até para seres poderosos na franquia, e ele até sem nenhum artefato ou arma nas suas mãos, é um dos personagens mais poderosos que já apareceram na franquia, e também todas as linhas do tempo. Taven, como dito anteriormente, pode controlar o fogo, ele pode usar esse poder para liberar bolas de fogo devastadoras, que podem dizimar uma grande quantia de inimigos, e derrotaria 99% de todos os personagens de MK, é claro, sem ser os mais poderosos. Taven pode desferir um golpe tão poderoso no chão, que acaba criando o que se parece um pequeno terremoto, que joga os inimigos no ar, e ele ainda pode desferir socos rápidos, com o punho envolvido em fogo. Isso sem contar que ele tem uma das habilidades mais insanas em toda a franquia, e somente um único personagem, ou melhor, dois personagens, tem uma habilidade parecida. A titã e ex-guardiã do tempo, Kronika, e Geras. Pois é, Taven tem um controle limitado do espaço e tempo, e pode literalmente parar o tempo durante um período e atacar os inimigos livremente. Taven é simplesmente quebrado demais, e geralmente ele não está de zoeira na luta, e se isso não basta para você, ele ainda pode se teletransportar por grandes distâncias. Mas, Taven ainda tem um nome de um ataque bem deceptivo, chamado Speed of Light, ou Velocidade da Luz. Mas esse nome acaba entrando na vibe Dragon Ball de nomes de técnicas, onde Vegeta tem o ataque Big Bang, e sabemos que na primeira vez que ele usou, ele não tinha o poder do Big Bang. Então é um nome para deixar o golpe maneiro. Mas esse golpe faz Taven dar uma investida no inimigo e acertá-lo três vezes. Ou ele pode usar o golpe Ring of Hatred, ou o Anel do Ódio, onde ele dá uma investida e acerta o inimigo com o ombro. E o arsenal dele pode parecer simples, mas vocês vão ver que o cara é absurdo. Mas que tal analisarmos sua jornada, e ver quem ele derrotou para entendermos finalmente o quão forte é Taven, ou melhor, por que Taven é tão poderoso. A história que conhecemos de Taven e seu irmão começou durante a primeira invasão de Shao Kahn em Edenia. Os irmãos lutaram ao lado de seu pai e dos dragões Orin e Karo, repelindo uma tentativa de invasão do Imperador. Com a ameaça do Imperador ainda iminente, muito tempo antes do Armageddon, Taven e seu irmão Dagon foram colocados para dormir por seu pai. Argus pretendia enviar seus filhos em uma missão para salvar os reinos do Armageddon. Eles então foram enviados para o Reino da Terra, envoltos em pedra, para serem protegidos de danos e cada um foi atribuído a um guardião, os dragões Orin e Karo. A missão de ambos os irmãos começaria assim que Blaze desse o sinal para despertá-los. Uma vez que Taven foi acordado muito tempo depois, seu dragão Orin disse a ele que havia uma competição entre Taven e Dagon, mas que ele não sabia os detalhes da missão que Taven estava prestes a embarcar. Irrelutante em aceitar essa missão, Taven perguntou onde estava seu pai e Orin pergunta que Taven deveria ir até o Templo de Argus, o lugar onde encontraria as respostas que procurava. Em seu caminho para o Templo do seu pai, ele é confrontado por ninguém menos que o infame Cobra. Ele estava ao lado de Kira, do Dragão Negro, uma organização criminosa que nós temos muita ciência aqui no canal. E depois de derrotar ambos os guerreiros, é claro, Taven foi repentinamente confrontado por outro membro do Dragão Negro, Cabal. E depois de derrotar Cabal, ele foi para o Templo do seu pai. Quando ele foi nas profundezas do Templo, ele colocou sua mão no altar e Argus apareceu. Argus disse que tinha que escolher o sucessor dele, e que Delia e ele haviam deixado itens para Taven e Dagon. Aparentemente, Argus havia deixado uma espada para Taven, mas não estava em lugar algum. Então, do nada, uma explosão de raio atinge Taven, e um dos Tecunin apareceu, levando o Semideus, que acabou acordando na nave de guerra deles. E Sektor aparece querendo saber o que Taven havia descobrido no Templo. Mas Taven se recusou a responder, e disse a Sektor que logo ele iria se arrepender por ter feito isso. E assim que Sektor preparava o dispositivo de tortura, a nave começa a balançar, e as forças especiais começam a atacá-lo. Sônia acabou hackeando o interfone da nave, e diz a eles para se renderem. Mas ao invés de se render, Sektor iniciou suas defesas. E o dispositivo que segurava Taven acabou quebrando durante o ataque. Ele acabou escapando pouco antes do navio ser destruído, e voltou para Orin. E é claro que antes de Taven descer da nave, ele fez Sektor se arrepender profundamente. De volta à Caverna do Dragão, Taven conta a seu amigo sobre os Guerreiros Vermelhos que acabaram atacando ele. E muito intrigado, Orin perguntou onde estava a arma, e Taven respondeu que ela foi roubada há muito tempo. E depois de uma conversa curta, Orin teletransportou Taven para o norte, onde ele encontraria o presente que sua mãe deixou para ele. Ele acabou sendo levado para as terras congeladas de Ártica, uma terra ocupada pelos Tengus, e é claro, os Lin Kuei. Lá, ele conheceu o líder Tengu, Wu Lae, que disse que os Lin Kueis viviam em um templo muito próximo. Certo de que Wu Lae estava falando do templo de sua mãe, Taven decidiu ir sozinho para dentro do quartel-general dos Lin Kuei. Enquanto ele estava indo até lá, ele acabou sendo confrontado por ninguém menos que seu meio-irmão, Rain, que desejava matar seus irmãos e levar o prêmio da competição para si. Mas Taven ainda não entendia muito bem o que era esse prêmio, por assim dizer. Mas é claro que o nosso semideus derrotou o outro semideus, e Rain acabou escapando por um portal feito de água. Chegando ao quartel-general dos Lin Kuei, Taven foi imediatamente atacado por guerreiros Lin Kuei, que acabaram vendo ele como um intruso. Durante suas explorações internas, Taven encontrou a tumba onde o corpo de Frost estava. Ele quebrou o gelo que contia ela, e ela inesperadamente voltou à vida. E ela estava completamente delirante, e ela acabou atacando Taven, pensando que ele era sub-zero. Mas ela logo percebeu seu erro depois de uma boa surra. Após Taven derrotá-la, ela disse que ele não é quem ela procura, e murmurou com vergonha enquanto fugia da câmara. Taven então, finalmente, um pouco depois, encontrou o próprio brabo Sub-zero, que disse que ele estava invadindo, e também o atacou. E depois de uma briguinha rápida, Sub-zero reconheceu a marca no rosto de Taven, que era muito semelhante à escultura, e uma porta fechada que estava no templo. Taven explicou que continha algo que foi deixado para ele. Abrindo a porta, usando a sua mão como chave, ele pegou e vestiu a armadura divina que foi deixada para ele. Taven então perguntou a Quailiang sobre o símbolo do dragão, usado pelas pessoas que estavam o caçando. Sub-zero afirmou que poderia saber quem são, mas antes que ele pudesse contar a Taven, o templo foi atacado por misteriosos guerreiros das sombras. Sub-zero exigiu que Taven escolhesse um lado para lutar, e Taven relutantemente decidiu ajudar o Lin Kuei. Depois de lutar contra os novos intrusos, Taven descobriu que eles estavam sendo criados por Smoke, um ex-assassino Lin Kuei, que agora estava sob o controle de Noob Saibot, ou para os mais íntimos, Bi Han. Taven derrotou Smoke, e Smoke recuou para informar Noob, e eventualmente Taven encontrou o poderoso chefão, que além de ter derrotado seu irmão Sub-zero, ficou completamente irado com a intromissão de Taven. Noob o desafiou, mas foi derrotado, e ainda vale lembrar que o Sub-zero que Noob derrotou, estava portando o amuleto do dragão, que levou o poder da criomancia de Kuei Lieng a níveis nunca antes vistos. Então Sub-zero nesse ponto estava com o poder trincado no seu auge, e mesmo assim, Noob Saibot venceu, e depois perdeu para Taven. E se quiserem saber mais sobre o poder de ambos os irmãos Sub-zero, assistam meus vídeos de Kuei Lieng e Bi Han. Após a luta, Sub-zero acorda e agradece Taven por salvar sua vida. Em troca, ele revelou a Taven que as pessoas com o símbolo do dragão eram membros do clã do dragão vermelho, e disse que o quartel-general deles estava localizado em Chared Mountain, ou a Montanha Queimada. Quando Taven chega nessa montanha, ele é confrontado por um velho aliado, ninguém menos que o deus do vento, Fulgen, que exigiu que Taven voltasse para Edenia. Mas é claro que o semideus se recusou a fazê-lo. Fulgen tenta forçar Taven a sair da terra e ataca o semideus. E é claro que Fulgen é derrotado por Taven. Vale lembrar que Fulgen é para ser tão forte quanto Raiden, e se quisesse, poderia usar todo o seu poder por estar na terra. Então, nessa linha do tempo, Fulgen também é monstruoso em poder. E o que tudo indica, ele continua sendo o protetor da terra, porque Raiden está corrompido. E como sabemos, em Mortal Kombat 4, Raiden se tornou um deus ancestral. Em Deadly Alliance, ele renunciou a esse cargo, mas nunca retornou como protetor da terra oficialmente. Então, Taven venceu um protetor de um reino. E sem dúvidas, Fulgen foi com tudo para impedir Taven, porque ele acreditava que a jornada do semideus poderia trazer imensas repercussões negativas ao reino. Dentro das cavernas do Dragão Vermelho, Taven finalmente encontrou seu irmão Dagon. Dagon diz a Taven que essa é sua fortaleza, pois ele formou o Dragão Vermelho há muitas eras. Taven ficou confuso, porque os capangas do seu irmão queriam matá-lo. Dagon diz então que ele quer o prêmio para si mesmo. Enquanto eles conversavam, um guerreiro do Dragão Vermelho entrou na sala, Mavado, e ele informou a Dagon que Blaze havia sido encontrado. Dagon então sai do lugar, afirmando que seu irmão não deveria deixar sua fortaleza vivo. E Mavado então confronta Taven, mas é derrotado. Taven questiona Mavado, mas a única resposta que ele teve foi um sorriso malicioso. Mavado, inclusive, é tão poderoso que lutou contra Kenshi e o deixou à beira da morte e ainda derrotou Cabal uma vez. Quando Taven alcançou seu inimigo para fazer seu ponto com mais força, Mavado se afastou em um cordão elástico oculto, desaparecendo por uma escotilha que se fechou atrás dele. Quando Taven sai da caverna, ele encontra Kano. Taven pergunta o que o Dragão Vermelho estava fazendo ali. Ao que Kano responde, que eles estavam tentando criar dragões vermelhos reais e com cobaias reais. E começou a fugir, deixando Taven frustrado e com muito mais perguntas. Mais tarde, Taven encontrou o feiticeiro do submundo Quan Chi. Quan Chi estava exigindo registros de um de seus lacaios. O lacaio alegou que todos os registros estavam em sua cabeça. Então Quan Chi simplesmente roubou os registros. Instruiu seus capangas Jataka, Sarina e Kia a matar Taven, que estava atrás deles ouvindo tudo. Ele acabou eliminando Kia e Jataka, mas sem saber libertou Sarina do controle de Quan Chi. Taven continuou a sair das cavernas até que encontrou Reptile, exigindo que o dragão de Taven, Karo, fechasse um portal. Taven diz a ele para deixar o dragão sozinho e Reptile ataca. Após a derrota de Reptile, Taven chutou um monte de computadores liberando Karo. Ele notou que Karo estava bem ferido e o dragão afirmou que Dagon havia o escravizado ali. Karo acidentalmente liberou Dagon muito cedo e o semideus falhou em perceber o verdadeiro propósito da sua missão. Karo então afirmou que Dagon havia matado a mãe e o pai deles, o qual ele acreditava era o culpado por tudo. Então ele desejava espiar seu erro. O dragão abriu um portal pelo qual ele desejava que Taven passasse, enquanto ele ficaria ali e destruiria a fortaleza do dragão. Embora Taven não quisesse deixar Karo para trás, porque Oren e ele sempre foram grandes amigos, ele acreditava que poderia lidar com o dragão vermelho, mesmo em seu estado ferido. Então Taven entrou no portal. O portal acabou levando Taven aos penhascos do submundo, onde ele encontrou o famosíssimo Oni Dramin. O Oni confrontou Taven e, é claro, foi derrotado. Ele ignorou o Ikor pingando de suas feridas recentes, enquanto saltava sobre a borda. Dramin elogia as habilidades de Taven, mas diz que ele não vai se salvar dos males que o aguardam. Enquanto ele descia pelo submundo, Taven acabou encontrando o deus ancestral caído, Shinnok, que estava lutando com Limei. E sem saber do seu status de deus ancestral caído, Taven decidiu ajudar Shinnok e derrotou Limei. Após a vitória de Taven, Shinnok disse a ele que estava eternamente grato pela ajuda do semi-deus. Shinnok ainda diz que não era mais um deus ancestral, porque irritou seus companheiros. Ele diz que Taven ganhou a maioria dos jogos entre ele e seu irmão, e Shinnok ajudaria Taven a encontrar Dagon, mas ele queria que os demônios deixassem seu reino. Então, Taven foi em uma quest e derrotou vários guerreiros, incluindo Shiva, Kintaro e Havik. E ao derrotá-los, ele trouxe Shinnok de volta ao seu trono. Kintaro aparece e é derrotado por Taven. Shinnok se senta no seu trono e agradece a Taven, e disse que apreciava sua lealdade e respeito. Antes de informá-lo que Dagon não estava mais no submundo, mas ele poderia estar na Terra. Então Shinnok o enviou para lá. Mas o que Taven não sabia é que Dagon estava atrás do trono o tempo todo. Shinnok se pergunta se ele escolheu o irmão certo, dizendo a Dagon que Taven derrotou suas ilusões muito mais rápido. Mas Taven ficou se perguntando sobre as intenções de Shinnok, e queria saber se Oren sabia alguma coisa sobre a mudança de opinião do deus ancestral. Então ele voltou para a Câmara do Dragão e descobriu Oren mortalmente ferido, pois ele tinha sido atacado por Quan Chi. Taven diz que já tinha visto o feiticeiro antes. E como Oren estava muito fraco, Taven teve que entrar no portal antes que ele se fechasse, deixando seu amigo para trás. O portal levou Taven à Fortaleza de Shao Kahn, um lugar cheio de perigos que certamente testariam sua força. Ele acabou vagando pela fortaleza e abriu seu caminho até as portas das masmorras, e se perguntou onde encontraria Quan Chi. E sem que ele soubesse, Melina estava atrás dele, e disse que Quan Chi não aparecia ali há anos. Ela então olhou para Taven com satisfação e pediu-lhe para dançar. Melina, achando que tinha alguma chance, atacou Taven. Mas é claro que ela foi derrotada. Ela escapou para as entranhas da fortaleza com orgulho ferido, e Taven até mesmo se perguntou quem era aquela criatura estranha. Dentro das masmorras, ele encontrou o guerreiro da terra Shudinko, que pretendia matar o imperador Shao Kahn sozinho. Taven queria ver isso, então abriu a porta da cela onde Shudinko estava preso. Shudinko alegou que Shao Kahn estava em seus aposentos agora, e que ele se permitiu ser capturado porque poderia chegar nesse lugar muito mais rápido a partir desta masmorra. Ele avisou Taven que não era seguro e sugeriu que ele deveria sair. É claro que Shudinko não tinha noção da natureza de Taven. Taven até faz um jumpscare com o príncipe Goro, e disse a ele que estava procurando Quan Chi. Goro diz então que não deve deixar ninguém passar sob ordem de eliminação. Com isso, iniciou-se o combate entre os dois, do qual é claro, Taven saiu vitorioso. O engraçado é que Goro disse que dessa vez Taven tinha derrotado ele, mas caso eles se encontrassem novamente, Taven não teria tanta sorte. E tipo, ok, não é como se Taven já não tivesse feito isso. Mais tarde, o nosso querido semideus encontrou Reiko, e ele alertou Taven que Quan Chi estava na sala ao lado, e se ele quisesse ver o feiticeiro, teria que passar por cima dele. Reiko até tentou recrutar Taven, mas isso acabou levando em uma luta, e Reiko foi derrotado. Entrando na sala do trono de Taven, Taven viu Quan Chi, Shang Tsung, Onaga e Taven tentando resolver suas diferenças. Quan Chi queria que todos se alinhassem, ou o fim das trevas ocorreria, mas o rei dragão Onaga queria vencer por conta própria, e Taven se opôs a isso, e disse que eles deveriam se unir. Então os quatro decidiram viajar por um portal para Edênia. Depois que eles saíram, Raiden apareceu, e disse a Taven para não passar pelo portal, pois ele tinha feito um acordo com Shao Kahn, que faria com que o imperador poupasse a terra, mas em troca, Raiden impediria Taven de completar sua missão. Depois de ouvir a explicação do deus do trovão, Taven e ele lutaram. Uma luta a qual Taven venceu. Taven atravessou o portal para Edênia, enquanto ainda assim estava surpreso por Raiden ter se aliado ao inimigo. Taven pensou em abandonar a missão, mas foi longe demais. Ele precisava fazer algo que impedisse que as forças invadissem Edênia. Em Edênia, ele viu que tudo estava em ruínas. Ele foi confrontado por Scorpion, que apareceu dizendo que era seu trabalho impedir que Taven e Dagon se tornassem governantes após a morte de Argus. Scorpion tentou o seu melhor para impedir Taven de alcançar a pirâmide, mas falhou e foi derrotado. Eventualmente, Taven entrou em um confronto final com seu irmão, em uma batalha na borda da cratera, onde o Armageddon foi dito que iria iniciar. Taven saiu vitorioso derrotando seu irmão. E de pé sobre o corpo caído, Taven ouviu de Blaze o verdadeiro propósito de sua busca. Blaze disse que Taven tinha a obrigação de cumprir o que foi deixado a ele. Mas Taven respondeu que a missão havia destruído sua família. Blaze continuou explicando que todos os guerreiros estavam engajados no Mortal Kombat ao pé da pirâmide. E se eles não fossem parados, eles trariam o Armageddon. Taven então teria que lutar contra Blaze. E canonicamente, em Mortal Kombat Armageddon, ele derrotou Blaze. Só que, como a linha do tempo alternativa ou a segunda foi criada, isso foi reticonizado e, na verdade, Taven morreu na luta contra Blaze. Shao Kahn, mais tarde, foi quem derrotou essa entidade. E as únicas coisas que sabemos é que Onaga foi derrotado por Shao Kahn e que Shao Kahn também matou Blaze. Isso foi explicado em um tweet. Mas, mesmo assim, eu acredito que Taven deve ter, no mínimo, enfraquecido a criatura. Porque Taven, em si, como vimos, está acima de seres como Dark Raiden e Fujin. Ambos seres venceriam Shao Kahn quase nessa linha do tempo. Mas acredito que possamos ter uma boa ideia do quão forte Taven é. Ele pode ser um semideus, mas os seus feitos estão além de divinos. A pergunta para Taven é quem ele não derrotou em quesito dos seres poderosos dessa franquia. Se ele tivesse lutado contra Onaga, ele teria derrotado o dragão. Porque o cara é insano. Muitos acham improvável que os deuses de Mortal Kombat podem se mover em combate na velocidade de raios. Mesmo o próprio Raiden dizendo isso. Mas vocês têm que se lembrar que lutar rápido não quer dizer atravessar o mundo correndo, voando ou algo assim. Mortal Kombat é um universo focado em combate corpo a corpo. E além de Raiden poder usar raios naturais, ele também é tão rápido quanto um em combate e também em viagem. Porque ele pode viajar como um raio. E para termos uma ideia, até mesmo Kabal que é muito menos veloz que Raiden, apesar de ele dizer que Raiden é lento em uma intro. Ele deu uma de Wesker e pôde cortar projéteis de um rifle M4 automático enquanto corria ao mesmo tempo. Uma velocidade que pode até ser calculada como estando na borda da velocidade hipersônica. Ou estando na velocidade hipersônica. Porque o projétil da M4 atinge velocidades que chegam a 910 metros por segundo. Ou Mach 2.65. E Kabal brincou com essas balas. Se pararmos para pensar, Sônia acertou Kabal. E até derrotou o mesmo. E ela não parece ser tão rápida como ele e nem parece dar socos hipersônicos. Só que não é assim que funciona. Sônia, no caso, tem reações e velocidade em combate nesse nível. Ela não pode correr como Kabal, mas pode acompanhá-lo em combate. Mas enfim, Taven está muito acima disso. E é comparável aos deuses que podem lutar a velocidades, no mínimo, massivamente hipersônicas. 440 mil metros por segundo. Ou Mach 1282. De acordo com um estudo de Harvard sobre raios. E eu acredito que Taven também poderia realizar o feito de Shinnok. De reagir a raios a curta distância. Colocando Taven quase no pico dos personagens de Mortal Kombat. Um verdadeiro absurdo. Não acham? Muito obrigado a todos por assistir o vídeo. E não esqueça de se inscrever e curtir se você gostou. E um muito obrigado a todos os membros do canal. E um agradecimento mais que especial aos membros Vitor Santos, Leon Games, Zero Espada, Muka, Sunning Play e Dani. E eu vou ficando por aqui. Espero que todos estejam bem e... Até mais. E um agradecimento mais que vocês podem lutar. 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 Tchau, tchau